Vocês se lembram que nós estávamos em uma batalha, pouco tempo atrás, né? Para a revogação daquela reforma do ensino médio feita pelo Temer. E vai para lá, vai para cá, no final a solução foi a não revogação e a aprovação pelo Congresso de uma lei recalchutando aquela reforma. Bem, em que pé que está isso? Agora, esta reforma, ela vai para o Senado, ela não está ainda vigente, ela vai para o Senado. E lá no Senado, foi possível as entidades do ensino denunciarem novamente os problemas desta reforma. E um deles, hoje, na Folha de São Paulo, saiu uma reportagem sobre isso, 2 de abril de 2024. Veja só, né? A Lei de Diretriz e Base, a nossa última, é de 1996. Veja só, nós ainda não conseguimos acertar os parâmetros da LDB, de 96, até agora. E esta reforma que vai para o Senado agora, hoje a Folha de São Paulo, através das entidades do ensino, mostra um dos problemas dela. Eu vou ler para vocês. Olha só, presta bem atenção. Mesmo que você não seja da área de educação, presta bem atenção, porque isso vai atingir os seus filhos ou você indiretamente. Olha só. Inclusive, se você não tiver nada a ver com filhos ou com educação, vai atingir. Se você for empregador, olha, isso aí tem uma implicância social enorme. Presta bem atenção. Para aproximar o conteúdo da sala de aula com os jovens que gostariam de trabalhar. Olha só, os jovens gostariam de trabalhar. Já começa por aí, né? Então, como se os jovens gostariam de trabalhar. Os jovens estão sendo empurrados para o trabalho. O sujeito não consegue ficar na sala de aula. Está sendo empurrado para o trabalho aos 14, 15, 16 anos. 14 é proibido. Então, trata-se da nossa incapacidade, nossa incapacidade de discernir do que se fala. Do que se fala quando se fala que tem o trabalho e a escola. Então, aí veja só. Então, a velha ideia, né? Precisa dar chances para que a escola se aproxime do trabalho. Essa frase é uma frase complicadíssima. Por quê? Porque falado assim, ela está no ideário da direita e da esquerda. E aí vem. Então, uma das alterações propostas na reforma é que, abre aspas, para fins de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, em regime de tempo integral, as redes de ensino possam considerar como horas de estudo, a experiência de estágio, programas de aprendizagem profissional, trabalho remunerado ou trabalho voluntário supervisionado. Aí vem a justificativa, maluca. A justificativa é reconhecer as aprendizagens, competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes e experiências extraescolares. Caramba, as entidades caíram de pau, né? Em cima disso. Precisa falar por quê? Não. Trabalho voluntário, trabalho remunerado, isso daí tudo não tem a ver nada com habilidades e competências. Isso daí é uma forma de você introduzir o trabalho infantil nas condições de trabalho escravo. Veja só, aqui, olha só. Trabalho remunerado e trabalho voluntário supervisionado. Eu estou numa escola de tempo integral, né? Escola de tempo integral, tenho 15 anos, 16. Aí, a minha mãe, sou uma menina, a minha mãe trabalha como doméstica ou como diarista na casa das pessoas de classe média. Aí, eu estou na escola o dia todo, e ela trabalhando. Chega uma hora que ela não dá conta do serviço. O que ela faz? Ela leva a filha. E a filha apresenta, no final do ano, ou a cada mês, a cada semana, uma atividade extracurricular. Completa as horas do tempo integral. Quer dizer, isso é a barbárie total, né? E isso é o retrocesso total. Nós passamos, eu passei 30 anos da minha vida, hino, de cidade em cidade, quando daquela época, da tentativa de se aprovar o fim do trabalho infantil e os conselhos tutelares. Era uma batalha imensa. E a cada cidade, você tinha um grupo de psicólogos lutando pelo conselho e pelo fim do trabalho infantil e um grupo de empresários que queriam o trabalho e não queriam saber de conselho. E eles tinham um bom argumento, né? O argumento impactante que eles usavam, os empresários. Se você prefere o seu filho trabalhando ou prefere ele largando a escola e sendo trazido para o mundo do tráfico. Isso tinha um argumento terrível. Então, a ideia do o meu filho não trabalha porque ele é de classe média, mas o seu filho trabalha porque senão ele vai virar bandido, o pobre, era um argumento que virou um dogma na sociedade. Você não conseguia absolutamente colocar outra alternativa. Como a alternativa de, né? Melhorar a vida das pessoas, ter o trabalho infantil proibido, poder ter um salário indireto pra que a família possa fazer com que as crianças vão pra escola e não tenham que trabalhar. Então, você tem uma série de aparatos sociais que estão previstos na Constituição de 88 pra quebrar este... Mas como tudo isso não sai junto, como isso vem picado, uma hora sai o trabalho, o salário indireto pra família, o Bolsa Família, outra hora sai. Então, quando vem picado, a sociedade vai lidando com as coisas de maneira picada. E a dicotomia se instaura, né? A dicotomia de que é melhor trabalhar do que cair pro tráfego se instaura porque você não vê o conjunto das medidas que precisam ser tomadas para que efetivamente o trabalho infantil desapareça. E nós estamos mais uma vez aqui com este problema. Hoje você tem o Bolsa Família, hoje você tem o SUS, então era hora de efetivamente não deixar nenhuma proposta de trabalho infantil. justamente nessa hora quando você conseguiu pôr o SUS e pôr a Bolsa Família que efetivamente melhoram as condições de vida de cada família e servem como salário indireto, portanto, portanto, cumprem o objetivo do Estado de Bem-Estar Social contra o neoliberalismo. Quando você consegue isso, aí aparece a medida ali na nova reforma. Não, vamos usar a escola de tempo integral, mas vamos considerar que é necessário que trabalho e aprendizagem estejam juntos porque o mercado de trabalho é importante. Aí na história do mercado de trabalho é importante e ele passa a ser o trabalho efetivo onde você pega um garoto, leva ele, não paga nada ou paga uma miséria, ele ajuda o pai ou ajuda a mãe, às vezes diretamente, ou então inventa um estágio em alguma empresa, também não paga nada ou paga muito pouco, você instaura aí uma mão de obra barata e o garoto fica super contente, por quê? Porque ele pode levar esse papelzinho lá para a escola e dizer, olha, está aqui, isso aqui é a hora extracurricular, fizeram isso com a educação física. fizeram exatamente isso com a educação física até ela desaparecer. Ah, você trabalha, então você não precisa fazer, traz um papelzinho aí. Então, são medidas desse tipo que reinstauram aquela dicotomia. Meu filho de classe média vai para a universidade e não precisa trabalhar, o seu precisa porque senão ele vira bandido. Instaura-se de novo isso. se você junta esta ideia com a ideia de que na pobreza só tem bandido, ideia esta que o Tarcísio está usando e utilizando para fazer com que a polícia chegue atirando e mate já 80 pessoas na Baixada Santista, se você junta as duas coisas você tem um Brasil que absolutamente não consegue dar um passo para além daquilo que nós queríamos dar nos anos 80. Então, o jeito, gente, é bater de frente contra a lei agora no Senado e explicar, explicar, explicar. Agora, vejam, você pode me dizer, professor, mas como é que isso evoluiu? Isso evoluiu, gente, porque nós da esquerda nos anos 80 nós engolimos uma conversa e muitos de nós não conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o que nós estávamos falando. A partir da ideia das esquerdas de que o trabalho é fundamental no homem é um preceito antropológico, uns colocam a linguagem, outros colocam o trabalho, mas enfim, sempre tem um elemento essencial do homem. Se não essencial por natureza, pelo menos essencial do ponto de vista cultural. Então, o trabalho, o cachorro não trabalha e nós trabalhamos, pronto, então isso é o inerente do homem. Então, isso precisa ser cultivado, isso é que faz com que o homem se desenvolva e tenha cidades, o trabalho. pronto. Então, vem as esquerdas e diz, olha, o mundo será dos trabalhadores, pronto. Aí, o mundo será, mas o mundo não é, o mundo é do mundo do capital que explora o trabalho no momento. Aí, dentro do capitalismo você inventa e começa a idolatar o trabalho. Ora, quando dentro do capitalismo você começa a idolatar o trabalho, você desliza para o mundo do trabalho enquanto o mercado de trabalho. E, de repente, as escolas começam a estar achando que o trabalho, do ponto de vista das esquerdas, é a adaptação da escola ao mercado de trabalho, quando, na verdade, nós falávamos completamente outra coisa. É o princípio do trabalho que rege a escola e não o trabalho. Então, quando as pessoas liam Antônio Gramsci, sobre a escola do trabalho adaptada ao capitalismo, a gente dizia calma lá, Gramsci não está falando da escola do trabalho, ele está falando do princípio do trabalho que tem que nortear a escola porque ele já norteia. O que é o princípio do trabalho? É fazer com que as ciências em todas elas, saibam que elas se estruturaram por conta do desenvolvimento da tecnologia e das próprias ciências no contexto do trabalho. Então, este é o princípio do trabalho. É o avanço da ciência. então você tem as ciências entrando no ensino e as humanidades se recompondo e o sistema de língua se recompondo porque você tem uma sociedade onde o princípio do trabalho, ou seja, o desenvolvimento científico e tecnológico penetraram penetraram a grade curricular. Mas isso já aconteceu. Isso não precisa ser reposto porque já aconteceu. Toda a nossa escola já está sob a égide do princípio do trabalho. Mas as pessoas esquecem essa palavra princípio e trocam por trabalho efetivo. E aí chegam na escola e falam não estou vendo o princípio do trabalho aí não. Ler e escrever da maneira como nós fazemos hoje só foi possível por conta de você ter o princípio do trabalho. Você precisa para conhecer as bases do trabalho que são bases científicas o ler e escrever. Então isso já é o mundo do trabalho entrando na escola. Não, as pessoas acham que não. As pessoas acham que tem que o trabalho efetivo entrar. E aí quando o trabalho efetivo entra, entra o trabalho capitalista e quando ele entra desta forma aqui, ele entra como trabalho capitalista no sentido do século 19, ou seja, a exploração do menor e o roubo do tempo do menor enganando o menor que ele está aprendendo alguma coisa no trabalho, tirando ele da escola ou fazendo com que sentar na carteira seja igual a sentar no banco de um escritório. Não é. Não adianta vir com esse papinho que é no trabalho que você aprende. Não adianta vir com esse papinho. Isso é conversa fiada. É no trabalho que a gente aprende é conversa fiada. No trabalho a gente aprende se a gente passou pela carteira escolar. Se a gente não sentou lá, no trabalho a gente não aprende nada. No trabalho a gente vai ficar fazendo, sendo comandado. Porque a gente não sabe os fundamentos pelos quais aquilo está acontecendo. Então não veio com esse papo. Então porque no primeiro tem o problema de que, né? Não, tem que trabalhar senão vai para o tráfico. Agora como isso aí pode ser contestado, você fala assim, não, mas precisa do trabalho porque é no trabalho que você aprende. Quer dizer, inventaram outro jargão para botar crianças para trabalhar e para enganar a lei de ensino integral. Resultado. Tem que barrar essa porcaria no Senado. tem que mobilizar as entidades como elas já estão mobilizadas, mas você que não tem nada a ver ou acha que não tem nada a ver com as questões técnicas de educação vai ter que ler isso aí e participar. Porque mais cedo ou mais tarde você pode estar empregando crianças em sistema de trabalho escravo e achar que está fazendo uma grande coisa contribuindo para o país. Mas não está. Entende onde eu quero chegar? Bem, gente, vocês sabem que uma parte da minha carreira é dedicada à histórica, à filosofia, educação, tem livros e livros sobre isso. Mas eu acho que hoje, para compreender essa situação, é compreender o capitalismo atual e como ele avança e retrocede. E aí eu acho que você tem que entender dois livrinhos. Você tem que entender Subjetividade e Maquínica e o Azulzinho Semicapitalismo. Você vai ver na Amazon isso e você vai fazer a ponte entre esses livros e essas reformas que estão sendo postas aí. E creio que eu deixei aí o fio condutor da coisa. Vai! Você que está na área de pedagogia, de psicologia, ou mesmo você que é um um empregador, alerta para isso. Alerta para isso. Porque muitas vezes você acha que isso é impossível de acontecer. É porque você não está olhando o Brasil. Você não está olhando o Brasil. Você está olhando algumas cidades de porte médio onde há fiscalização. É isso. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. A gente volta. Tchau, tchau.